Música A sanção da lei municipal 19.135 de 2023 que institui o 30 de outubro como dia do comerciário e do promotor de vendas foi comemorada pelo vereador Ronaldo Lopes, autor do projeto Muitos deles não são reconhecidos, valorizados por seus empregadores Muitos, no momento do almoço, tem que fazer as suas refeições numa calçada de um estabelecimento Não tem o seu ticket valorizado, não tem um salário valorizado E a luta agora, depois da sanção também dessa lei, é buscar também reconhecimento a nível federal Fazer as articulações políticas necessárias para que possamos regulamentar o dia também Regulamentar a profissão do promotor de vendas Hoje ainda não é regulamentada, só existe a função Então é importante colocar isso, que hoje em Recife é instituído no calendário municipal Vereador Paulo Muniz, o dia do comerciário e o dia do promotor de vendas Dia 30 de outubro de cada ano Então quero parabenizar todos os promotores de vendas Essa é uma luta de todos É importante o reconhecimento desta casa, é importante o reconhecimento desta cidade E agora a nível de Brasília, a nível federal, estaremos articulando Buscando as articulações para que possa ser também reconhecida e valorizada e regulamentada A profissão dos promotores de vendas do nosso Brasil Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto